Pelo contrário, Rio Preto também enfrenta uma situação semelhante, porque a contratação de profissionais da área da saúde é o principal obstáculo para a abertura de novos leitos, tanto de enfermaria quanto de UTI. A Melissa Alcântara conversa com a gente sobre isso. Tá difícil, hein, Mel? Bom dia pra você. Oi, Casa Grande. Bom dia pra você, pra todo mundo que tá assistindo a gente. Olha, a gente ouvindo aqui a matéria do Nakato, vendo a dificuldade aí com relação aos profissionais. Mas é uma dificuldade também aqui do Hospital de Base de São José do Rio Preto, porque não é um profissional fácil de ser substituído. É um profissional bastante, que tem que ser bastante especializado no atendimento a pacientes Covid. Ele tem que ter uma série aí de capacitações pra lidar com esse tipo de paciente. Afinal de contas, a gente sabe a gravidade, como essa gravidade vai aumentando de uma hora pra outra. Então, realmente, substituir um profissional como esse não tem sido tarefa fácil e tem sido aí uma das grandes dificuldades na abertura de novos leitos. Mesmo assim, com toda essa situação, foram abertos agora 10 novos leitos de UTI e 8 novos leitos de enfermaria Covid. No total, o hospital já tem disponíveis aí 346 novos leitos só pro paciente Covid. 173 na UTI e 173 na enfermaria. O Hospital de Base aqui de Rio Preto já é o segundo com o maior número de leitos disponíveis pra esse tipo de paciente em todo o estado. Só fica atrás do Hospital das Clínicas, em São Paulo. E se, por um lado, a gente fica feliz em noticiar que eles conseguiram abrir novos leitos, pesa um pouquinho saber que rapidamente, viu, Casagrande, esses leitos são ocupados. A taxa de ocupação na UTI já passa de 96%. A gente sabe que tem aí uma lista de espera, então é abrir pra eles serem rapidamente ocupados. 167 desses leitos de UTI já foram ocupados aqui no Hospital de Base de São José do Rio Preto. E a gente sabe que a realidade é essa. Eles correm atrás, conseguem aí abrir alguns novos leitos, mas rapidamente eles são todos ocupados. E na cidade, a realidade também é essa. Por isso que a gente tem pedido tanto pras pessoas que estão em casa acompanhando a gente pra se cuidarem, cuidarem de quem amam. Porque, gente, é aquela, né? O nosso papel enquanto jornalista, o papel da Melissa, o meu papel, é trazer a informação pra você aí de casa. A informação é essa. Nem sempre a notícia é aquilo que a gente gostaria de ouvir ou nós, enquanto jornalistas, gostaríamos de reportar. Mas é a realidade, infelizmente, é a realidade nua e crua. Então, o nosso papel é informar o que está acontecendo. E você aí de casa tira suas conclusões e toma a postura que você julgar a mais correta, a mais coerente. Obrigado, Mel, pelas informações.